Turma do Tonamídia, Márcia Filipe passando aqui pra pedir pra vocês acompanharem a nossa entrevista. Foi muito bacana sobre o nosso novo álbum, que é Piseiro, Churrasco e Paredão. Beijo grande. Gente, aí antes da gente começar, pra gente começar, a gente tentar assim uma amizade e uma intimidade, cada um já pode tirar assim mil reais. Photoshop, hein gente. Esse novo álbum é o Piseiro, Churrasco e Paredão. Você foi inspirado no BBB? Na verdade eu tô até feliz que o BBB começou já cantando ali um trechinho da nossa música do Carnaval, que é a música Tudo Ok, que nós fizemos aí participação com o Thiago e o MT, com a Mila, com o JS e com o Henry Freitas. Mas enfim, vamos voltar aqui ao nosso álbum Piseiro, Churrasco e Paredão, que é a nossa nova inspiração aí que é o Piseiro, que como dizem na linguagem atual, é o auge lá da turma que curte o nosso forró, que curte o nosso estilo musical e os meninos são a inspiração, minha nova inspiração, né, que é os Barões da Pisadinha, Zeca Bota Bom, Zé Vaqueiro, Vitor Fernandes e Vitor Meira. E aí nós juntamos essa turma num ambiente bem bacana, num ambiente externo, que geralmente quando a gente quer reunir os amigos, a gente quer ir com um deck, não é? Uma coisa assim mais aconchegante. Então nós tentamos juntar, fazer essa junção e postar aí, né, gravar um álbum que vocês curtirem em casa também. E sentir a mesma sensação, né, que é ali o churrasco, amigos, música, alto astral, é o que nós tentamos juntar aí no Piseiro, Churrasco e Paredão. Graças a Deus a música, ela é ilimitada, né? Então tem a junção de vários compositores do nosso país todo e rola uma seleção extensa e aí a gente vai falar que a gente faz assim a peneira, né? Tem o Rod, que é o Rod Bala, que é o produtor musical, que é a minha esposa também. A gente faz uma seleção das quais a gente mais gosta e a gente senta e chega a uma cor dessa aqui legal, vamos experimentar essa aqui. Essa aqui vai combinar com o artista tal pra vir participar com a gente, eu vou combinar o fulano pra vir cantar essa música, esse tema aqui fica legal. E assim a gente vai fazendo a seleção de repertório pro álbum. Olha, nós tentamos colocar um pouco de tudo, né? Falando do amor, né, gente, que é tão expansivo, né? Tem a status, que é a história de quem tem um relacionamento fora, né? Tem a culpa é do amor, que é de um casal que se separou, mas alguém continuou ali amando sozinho, né? Tem um bocado de sofrência, viu, Brasil? Tem o Piseiro Estourou, que é a junção de todos, cantando junto, eu acho muito bacana, que ficou uma energia autoastral total. Tem vários temas, e isso a gente busca estar sempre falando em várias linguagens dentro dos nossos projetos. E no Piseiro de Choas Paredão não tem sido diferente. Nós vamos participar no Carnaval de vários momentos que são muito expressivos, né? De cada região. Nós vamos estar no Camarote Salvador, vamos estar com os baianos, vamos estar com os paraenses, nós vamos estar com os cearenses, nós vamos estar com os paraibanos, se eu não estou enganada, e com os nortistas, o Carnaval. Então, cada região tem uma festa muito expressiva, e nós vamos participar de todas essas. A música do Carnaval 2020, tudo ok. Pra tá no bailão pro desespero do seu ex, tá no bailão pro desespero do seu ex, que é a música tudo ok, que nós fizemos com o Thiaguinho MT, com a Mila, com o J.R.S., com o Enfrentas. Na verdade, na vida, tudo que nós vamos fazer, você já tem que estar ali consciente que você vai sofrer alguma crítica, que você não vai agradar todo mundo. E na música não é diferente, né? Aliás, quem dera que se a vida fosse tão fácil assim em tudo, né, gente? Mas, com certeza, a gente sofre alguma injeção. Se bem que até agora, graças a Deus, tá tudo certinho, tá todo mundo curtindo muito. No show, é assim, é o auge do show, quando toca piseiro. E veio, na verdade, veio somar, né, veio agregar. Porque no nosso show ao vivo, nós tentamos fazer de tudo um pouco. O nosso público nos acompanha. Eu sempre procuro fazer participações musicals de vários gêneros, né, com todos os artistas. Por mim, eu gosto muito. E percebo que o público também gosta, né, dessa expansão aí, dessa junção. Que é o forró raiz, né? É, o forró raiz. Que hoje a turma até diz assim que o nosso forró é um forró pop. E eu não me incomodo de maneira nenhuma de achar que o nosso forró é um forró pop. Não, eu não vou falar assim. Se você não acha que faltou essa junção que eu vi, eu achei que eu vi os vídeos já. Muito bacana, assim, não me faltou isso naquela época do forró. Não, eu creio que é uma identidade muito bacana de todo artista, particularmente. Até lá atrás mesmo, né? É um jeitinho de cada um. E naquela época, né, não tinha esse lance de ter a junção. Cada artista tinha que vir com sua identidade própria e massificar aquela identidade. Hoje, já graças a Deus, nós temos a oportunidade de levemente cantar, juntar o trabalho com outro artista. Que eu acho isso muito válido. É muito bacana, né, você poder mostrar o seu trabalho pra um outro público, ter uma outra direção. E alguém ter a oportunidade de conhecer também o nosso trabalho. Eu acho isso muito legal, muito válido. Inclusive, tem mais participações por aí, viu, gente? Olha, tudo que não vai agregar preconceito, tudo que traga leveza de aceitação, porque nós temos que amar um ao outro, que não nos cabe julgar, né? E eu creio que o empoderamento também quer atingir isso, é a leveza da aceitação. Eu sou mulher, mas eu tenho a minha opinião e eu posso também, porque quem nos permitiu é aquele lá de cima, que é o único que tem o direito de nos julgar e não nos julga. Nos amou, ele nos ama da maneira como nós somos. E eu creio que todos nós buscamos isso com nossas escolhas. Assim que o empoderamento feminino, que eu também sou total a favor. Desde que seja saudável, independente da escolha ou do rótulo que a nossa sociedade venha a escolher. Pra mim tem que ser saudável e venha a agregar, somar. Pra mim é válido demais. Mas eu bem, quer perguntar? Eu acho que falando sobre essa questão do empoderamento, o trabalho com a Marcia da Universal, e assim, é muito bom conversar com a Marcia sobre esse assunto, porque ela passou de uma transição onde o mercado não era tão aberto. E ela veio com cara e coragem, e hoje você vê que o churrasco, o churrasco, o churrasco de barilhão, são vários homens e uma mulher, entendeu? Exaltando exatamente essa força feminina. Acho que é uma conquista que a Márcia teve no forró, que é incrível. E assim, até o forró mesmo, o nosso gênero. Muitos não acreditavam, mulher não acontece, mulher não vai fazer sucesso em forró, porque o forró é pro homem. E eu sou da opinião que música é universal, total. Música, ela sendo boa e caiu no seu gosto, independente de quem esteja cantando, se é um gênero masculino ou seja um gênero feminino. Então, acreditando nisso, eu vou seguindo em frente, sabe? E hoje, no nosso segmento, graças a Deus, nós somos uma das cantoras que continua trabalhando. E o trabalho continua seguindo. Uma boa aceitação, com um bom público, graças a Deus. Ai, eu tenho uma... não vai achar ruim. Não, fiquem à vontade, gente, fiquem à vontade, tá? Eu sou de boa, o Evolve tá aqui. Bem engajado, mas o que eu estou dizendo? Hoje, as cantoras do Forró são muito bonitas. É, eu quero antes. Eu queria que você me dissesse, assim, você gostou muito forte, principalmente na praia, no biquíni. Oi? Como é que você reage? Porque eu te chamo muito de gostosa lá. E como é que o seu marido reage vendo? Gente, é tudo Photoshop, cara, não acredito nada. Quem seja, mas esvaluou, eu vou sempre comentar. É tudo Photoshop. Olha, a gente procura, na verdade, eu digo assim, olha, gente, hoje eu tô montada, né? Que eu tô aqui de massa e feliz. Porque hoje, as redes sociais, todo o público pode acompanhar que nós não passamos 24 horas, assim, de maquiagem, né? Tudo arrumadinho. A gente procura botar tudo no lugar, né? Pra ficar bem harmonioso, pra mostrar pra vocês, pra trazer o melhor pra vocês, né? E sobre o lance de... Que gostosa, que chá. Ai, gente, você é tão... Não, não, não fico mais encabulada mesmo. Mas é, né? Mas é. Mas a razão é a coisa que... Na verdade, eu tento mais passar o meu momento de lazer e que eu também me sinto à vontade ali na praia. Tipo, um biquíni pequeno ou tipo, um maior. Porque não sei por que que acontece essa cobrança, né, gente? É uma cobrança. A gente, quando vai lá olhar a foto de alguém, se a pessoa tá bem ou se não tá bem, né? Ou se ali muita gente chega no show e quer pegar na minha perna. Pra saber se minha perna realmente é daquele jeito que tá vivendo. Essas coisas assim. Mas eu não me incomodo, não. Se... Né? Vem com o título de gostoso, né? E o marido, como você acha? Tranquilão, né? Ele é tranquilo. Ele... Como ele é... Trabalha no meio também, então... A compreensão é mais fácil. Agora, quem é de fora, né? A gente acha que seria um problema, né? Depende muito... Mas ele anda em lado. Hã? Ele anda em lado. Não, de maneira nenhuma. Ele anda em lado de amor, graças a Deus. Eu tento ser o mais próximo de você. Porque, na verdade, eles são parceiros, né? Sem eles, não há o artista, né? Sem o público, não há essa expansão de trabalho. Não há essa resposta. Não tenho como eu unir vocês aqui e contar uma história. E que, na verdade, nos ajuda a construir toda essa história e a montar um artista. É o público, é o fã que tá ali acompanhando, que tá ali torcendo. Que, mesmo sem a gente pedir, tá levando detalhes pra um outro. Eu, pelo menos, escuto muita história assim. Ai, eu comecei a gostar de você porque minha vizinha não parava de te ouvir. Aí, eu comecei a aprender as coisas. Quando eu dei por mim, tava cantando as músicas também. Aí, quis ir no show e assim vai. Né? Então, sem eles, não há essa caminhada completa. Quanto mais o artista trouxer hit, né? Como nós chamamos hoje. Quanto mais o artista for bem-sucedido com suas músicas, quanto mais identidade ele trouxer, mais a responsabilidade aumenta sim. Né? Porque fica todo mundo esperando um outro acerto. Então, naturalmente, há uma cobrança. E aí, teve Quem Me Dera, qual é a próxima música? Estamos aqui torcendo que vocês amem todas as séries. Nesse nosso novo álbum, que é o Piseira Espaço e Paredão. E música, pra mim, é uma aposta. Né? Depois de Quem Me Dera, nós estamos aí com outras várias inéditas pra trazer pra vocês. Espero que em uma delas, porque Quem Me Dera, né? Quem Me Dera, saber também qual delas seria uma Quem Me Dera. Vamos torcer que que seja também as próximas que vão ser lançadas. Do forró com funk. Eu posso falar a gravadora? Tem. Aqui nesse projeto tem o brega funk. Sim. É uma das faixas. Sim. E nem na verdade procurei o do Ana. Mas contindo. Nós temos aqui nesse projeto, é o brega funk. Que é com o Zeca Potabon. Que, aliás, muito alto astral, música. Gosto muito. Que é dançante. É muito bacana. E aí, futuramente, na nossa caminhada, em decorrer do ano, tem mais participações. Tem mais projetos pela frente. A gente desenrola, né? Fique perfeito pra criar. A gente tem que ir até o chão também. Fomos? Obrigada, viu, meninas? Tona Lídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais. Tona Mídia. No Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse. Tona Mídia ponto com ponto BR. Tona Mídia. Tona Mídia.